Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro Comex Cestão. Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos eu peço a toda a Nação Celeste que estava inflamada no jogo de ontem que não se esqueça de deixar o seu gostei. Por quê? Porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. E se você for novo por aqui não perca tempo e já se inscreva e venha fazer parte da nossa família. E por último eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball o melhor aplicativo de futebol do mundo. O campeonato francês e o campeonato alemão já está rolando e o OneFootball disponibiliza isso totalmente de graça. Como assim Renato? Eu vou poder assistir os jogos de graça? Sim, e é rápido e fácil, não precisa adicionar cartão, nada. O OneFootball é simplesmente o melhor aplicativo. Você acha que eu vou perder a oportunidade de acompanhar o Lewandowski, o Harland, o Mbappé, o Messi, o Neymar totalmente de graça? Claro que eu não vou perder esta oportunidade. Por isso, o link vai estar aqui na descrição para vocês também baixarem este excepcional aplicativo. Fica a dica para vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, foi divulgado para nós que o Cruzeiro teve um lucro muito bacana com a presença do público. E olha que nós só tivemos 35 mil torcedores. Se tivéssemos ali disponibilizado 100% da capacidade do Mineirão, pode ter certeza que o Cruzeiro teria ganhado mais ou menos um milhão de reais só com essa partida. Aí você puxa ali e pega para pensar. A folha salarial do Cruzeiro é de 3 milhões de reais. Se o Cruzeiro, em um só jogo, lucrou 600 mil com 35 mil torcedores, aí você pega, imagina se o Cruzeiro fizesse ali 3, 4 jogos por mês no Mineirão. E se tivesse mais de 35 mil torcedores. Então, Cruzeiro, mantenha os ingressos de 10 a 30 reais, a 40 reais. Não coloque ingressos de 100 reais, não. Porque para um trabalhador honesto é muito difícil ganhar 100 reais. Aí você vai, tem que gastar gasolina, tem que gastar os 100 reais, tem que gastar com os testes para comprovar que está tudo ok. Então, é muito bom você colocar, sim, os ingressos baixos. Porque o que importa não é levar prejuízo, não é ter renda em parte de dinheiro. O que também é importante. Mas o mais importante é ter a torcida do Cruzeiro perto. É ter o apoio dentro do Mineirão. Você ouviu? O treinador Dobrowski, ele falou que o seu time sentiu a pressão da torcida do Cruzeiro. Da imensa torcida do Cruzeiro. Então, se forem inteligentes, o ingresso do Cruzeiro vai continuar de 10 a 30 reais. Até porque nós estamos disputando um campeonato brasileiro Série B e não uma Libertadores, uma final de Libertadores para ficar cobrando 100, 200 reais. Só existe isso aqui no Brasil. Na Europa, os ingressos são baratinhos e os estádios estão sempre lotados. Então, a gente pede, faz esse apelo para que os preços dos ingressos nos estádios sejam diminuídos. Não só para o Cruzeiro, mas para todas as equipes. Seria muito bom para todos os torcedores. Você viu o Caldeirão? Você viu a pressão? Isso que é chamar a torcida para perto de si. É fazer enquete nas redes sociais. É trazer o torcedor. É manifestar, é publicar, republicar as publicações que o Cruzeiro faz. Então, é muito importante manter a torcida perto. Então, aqui no restante deste campeonato, continua com os ingressos de 10 a 30 reais. A torcida, mais uma vez, vai ir nos estádios. Vai querer acompanhar o Cruzeiro, até porque o preço é muito acessível. E no próximo ano, não faça diferente. É muito melhor você vender ingressos de 10 a 30 reais com 50, 60 mil torcedores no Mineirão do que você colocar de 100 reais e ter 15 mil. Então, fica a dica, Cruzeiro. É muito importante, tanto dentro de campo e tanto fora também, ter o torcedor perto. O torcedor ao redor do time para apoiar e levar esse time nos braços. Seguinte, o pessoal do portal Crias da Toca trouxe a informação para nós de que o Zeguir Arthur, que estava emprestado ao Brasil de Pelotas, deve voltar ao Cruzeiro. Então, provavelmente, ele nem sequer deve terminar o ano por lá. Deve ficar treinando na Toca da Raposa. Até porque ele já fez as sete partidas, que é o limite máximo para você atuar por outra equipe. Então, se ele voltar para o Cruzeiro, ele deve ficar parado apenas treinando em separado. Agora, seria muito mais interessante para ele continuar no Brasil de Pelotas. Mesmo que a equipe não tenha grandes objetivos nessa temporada. Não consiga se livrar do rebaixamento. Seria bom para o Zeguir Arthur continuar jogando, continuar tendo tempo dentro de campo. Se eu fosse ele, ficaria por lá até o último jogo. Agora, se ele voltar para Belo Horizonte, vai ficar parado por aqui até a temporada de 2022. Eu vou até colocar aqui na tela as palavras do Crias da Toca. Destaque do Brasil de Pelotas na temporada, o Zeguir Arthur Henrique está de volta ao Cruzeiro. Ele poderá atuar na Série B só de 2022, já que fez sete jogos com a camisa do Brasil de Pelotas. É a informação da página Crias da Toca. Então, nas próximas semanas, a gente já deve ter o Zeguir Arthur de volta na Toca da Raposa. Agora, a pergunta até para você. Você acha que o Zeguir Arthur poderia ser melhor utilizado aqui? Quando ele recebeu oportunidades no time principal do Cruzeiro, ele não decepcionou. Jogou muito bem. Ele teve o problema de falta de oportunidades. Ele sai, vai para a América Mineira, não tem oportunidades por lá. E quando recebe oportunidades no Brasil de Pelotas, ele vira titular. Porém, Brasil de Pelotas é uma equipe muito fraca. Ou equipe ruim que o Cruzeiro arrumou para emprestar o Arthur. É uma equipe fraquíssima e acaba prejudicando o desempenho deste zagueiro promissor. O pessoal da Rádio Tatiaia, nesta quinta-feira, trouxe uma matéria muito interessante, onde fala que o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, terá apenas mais uma oportunidade de fazer o Cruzeiro voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Só que eu tenho que admitir para vocês, eu discordo do pessoal da Rádio Tatiaia, quando fala que ele vai ter mais uma chance. Para falar a verdade, a chance do Sérgio Rodrigues já acabou. Até porque no ano que vem, ele não vai comandar mais o futebol do Cruzeiro. Neste ano de 2020 e 2021, ele foi um dos responsáveis por gerir o futebol do clube, por ajudar na contratação de treinador, por ajudar na contratação também de atletas, por buscar pessoas responsáveis para ficar neste cargo. Mas a partir do ano que vem, quando o Cruzeiro, segundo a XP Investimentos, segundo o Pedro Mesquita, conseguir o seu novo investidor, Sérgio Rodrigues vai se retirar e não vai ter voz nenhuma no futebol do Cruzeiro. Ele vai ficar responsável pela presidência do Cruzeiro Esporte Clube e não pelo novo CNPJ do Cruzeiro, pela SAF, que terá um investidor colocando dinheiro e tendo um retorno financeiro muito bacana. Estou muito ansioso para o final deste Campeonato Brasileiro, para iniciar passo a passo. Qual é o primeiro passo? Criação do novo CNPJ. Até porque não pode ter um novo CNPJ, não pode fazer a transferência dos jogadores, até que este campeonato se encerre. Então vai acabar o campeonato, o Cruzeiro vai transferir os atletas, e ali em janeiro para fevereiro, o Cruzeiro já deve ter o seu novo investidor definido. Algumas pessoas nos bastidores já falam que o Cruzeiro já tem um investidor, porém não iria divulgar, até porque tem acordos de não divulgação. Eu estou muito curioso. Tem gente que fala que até mesmo de novembro para dezembro nós teremos uma novidade sobre o possível novo investidor do Cruzeiro. Estou ansioso, a torcida está muito ansiosa, porque a única esperança de dias melhores para a torcida do Cruzeiro, com certeza, sem dúvidas alguma, passa pela SAF. Se não tiver a SAF, a esperança da torcedor cruzeirense também vai por água abaixo. O próprio Cruzeiro divulgou para nós que foi feita a renovação de contrato com alguns jogadores das categorias de base, jogadores que assinam pela primeira vez um contrato profissional. Para quem não sabe, primeiro você assina um contrato de formação e depois um contrato profissional com esses atletas. Olha só. Renovamos o contrato de atletas que foram destaques na atual temporada da categoria de base. Trata-se do volante Hamilton, do meia Guilherme Meira e do volante Cleverton, além do lateral Zé Lúcio. Esses jogadores até mesmo já divulgaram nas suas redes sociais a sua emoção por ter renovado o contrato. Olha só, por exemplo, as palavras do Zé Love. Hoje realizo um sonho de pivete. Assino meu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. Obrigado a todos que contribuíram de alguma forma para eu chegar até aqui e principalmente para a minha família por ter me dado todo tipo de ajuda. Isso aí, Zé Love. Família sempre por perto. É uma receita perfeita para um atleta ter sucesso. Profissionalismo e família por perto. E o próprio volante, o Cleverton, também falou nas suas redes sociais. Olha as palavras dele. Estou muito feliz com a minha conquista, mas continuo mantendo os pés no chão e indo em busca de mais. O contrato foi um passo muito importante na minha carreira. Será o primeiro de muitos que estão por vir e espero ganhar muitos títulos, trazendo muita alegria a toda a nação azul. Satisfação e muito orgulho de vestir esta camisa pesada e vitoriosa. Pés no chão e muita responsabilidade. Gostei demais das palavras do Cleverton, hein? Palavras de um cara experiente, de um cara muito responsável. Fico muito feliz pelo Cruzeiro ter tratado esses jogadores desta maneira. Foram destaques do Sub-17 nesta temporada e a gente acredita que no ano que vem, no Sub-20, eles consigam ter sequência. Cada vez mais e mais ter sequência. É muito importante estar sempre renovando com a garotada da base. Agora, uma coisa muito interessante é que eles assinam o contrato com o CNPJ de Cruzeiro Esporte Clube. No final do ano, vai ter que ser passado também, vai ter que ser transferido para o Cruzeiro SAF. Isso mesmo, o novo CNPJ do Cruzeiro, quando terminar o Campeonato Brasileiro, também vai ter a transferência dos atletas das categorias de base. Então é isso, família. Desde já agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça, então, de deixarem o seu gostei e de se inscrever no nosso canal. Se você não conhece o nosso Instagram, camarotesportivo 3.0, não perca tempo. Tem muito conteúdo e muita informação que é feito para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!